E hoje, olha o Edu aí, se preparando para cozinhar na Disney. A gente tá com o castelo da Cinderela ao fundo, aqui embaixo, aqui embaixo, na frente praticamente, com o chefe Marco. Prazer. Prazer, meu. O Marco já tá aqui, é o chefe brasileiro, já tá aqui há 11 anos. O que você vai fazer, Edu? A gente vai fazer uma receita de torta de limão muito especial. É a torta de limão do Mickey e de toda essa turma. Aliás, eles estão aqui do lado e vêm pra cá, eles vão participar também, olha só, a Minnie. Que prazer receber vocês aqui. O Pateta. E o Mickey, olha só que legal. E eles vão participar, pra você que é criança, olha só que legal. Cozinhar com a Minnie, com o Mickey e com o Pateta. Aliás, nosso diretor sempre brinca que eu sou o Pateta, mas não é não, a gente vai mostrar que não. Como é que é essa experiência de cozinhar aqui pra toda essa turma legal e pro público que vem aqui prestigiado? É uma experiência muito agradável todo o tempo. Sempre é um dia novo, gente vem de todas as partes, crianças, adultos. E são pessoas realmente que vêm e se divertem muito e a gente tem um ótimo, um prazer enorme fazer tudo pra eles. Olha, o Marco é motivo de orgulho pra gente do Brasil também, porque é um chefe que saiu de Minas Gerais, né Marco? Governador Valadares. Governador Valadares, veio pra cá dos Estados Unidos, venceu aqui. Vamos começar? Tortinha de limão, a tortinha de limão dessa turma legal do Mickey, vamos lá. Vamos lá, vamos pra começar. Vamos pra começar, a gente vai bater a clara do ovo. Vamos abrir aqui. Olha, a tortinha é o seguinte, é uma massa, aliás, essa massa, você já viu várias vezes, eu já fiz hoje em dia, você pode usar qualquer receita de massa. Tem massa de torta de abacaxi que eu já fiz, de torta de limão. É uma massinha feita com farinha, manteiga e pode ser com um pouquinho de leite ou com um pouquinho de ovo, né? Um pouquinho, é. Agora um detalhe importante, se você não tem essa receita, pega aí uma receita de qualquer massa que eu tenha, www.redecor.com.br, barra hoje em dia, tá? Uma basezinha, pode ser até aquela base de biscoito que eu ensinei outro dia, fácil, só o biscoito com a manteiga, só isso. Perfeito. Depois a gente vai fazer um creminho, vamos ver como é que é o creme. O que a gente vai fazer primeiro, a clara do ovo, que a gente vai bater. Bate a clara do ovo. Bate a clara da tela, que tá na mesma consistência de uma neve. Claras e neve. Claras e neve. E você coloca um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar? Esse daqui é cristal? Uhum. É? Um pouquinho de açúcar normal. Então, na clara e neve que você tá acostumado a fazer, se você tiver a batedeira melhor. Se não, não tem problema, você vai colocar um pouquinho de açúcar como eu tô colocando aqui. Olha, a turminha tá animada aqui, ó. Ligue batendo palma, pateta também. A mini não vê a hora da receita ficar pronta, olha só. Tá todo mundo com água na boca, tá bom aí? Tá ótimo, tá ótimo. Então, ó, pra você, quantas claras, quantas de quantos ovos tem aqui, mais ou menos? Uma seis? Uma seis, seis ovos. Seis claras e seis ovos. Seis claras e seis ovos e meia xícara de chá que a gente tá usando no açúcar cristal. Se você quiser usar o açúcar comum, você pode usar. Então, meia xícara de açúcar cristal pra seis claras em neve. E aqui ela tá pronta, a gente coloca ela parte. Aqui, a clara já tá pronta, em neve. E esse daqui é o ponto certo. Deixa parte. É o ponto certo, deixa parte. A gente vai fazer o creminho. O creminho que está aqui, que a gente coloca. Pro creminho a gente vai usar. Vamos lá, leite condensado. Leite condensado. Leite condensado eu vou falar. Vou colocando aqui, você me coloca quando deu. Anote aí, uma xícara de leite, uma xícara de chá de leite condensado. Gemas de ovos. Gemas de ovos. Olha lá, foi. Vou contabilizar aqui, hein? Uma, duas, três. Três. Perfeito? Três gemas de ovos. Você vai misturar ela. Então, leite condensado, uma xícara de chá de leite condensado. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. E agora? Vamos mostrar pra cá. Aqui a gente colocou leite condensado, depois colocou três gemas de ovos e agora a gente vai colocar, pode mexer. O limão. O limão, vamos lá. Suco de, quer dizer, um, suco de dois limões. Seus limões. Anote aí, você que está pegando, o Marco está misturando aqui. A gente colocou uma xícara de chá de leite condensado, colocou três gemas de ovos e o limão. Suco de dois limões. Aqui a gente tem um limão que é utilizado aqui nos Estados Unidos, que é aquele limão amarelo. Se você quiser fazer com limão siciliano, aí no Brasil você encontra também, é um limão mais suave. Se quiser fazer com taitim, não tem problema. Então, dois limões no total. Vamos lá. Estando pronta, a gente vai colocar... Fez o creminho. Está pronto. No ponto. A gente coloca ela naquela... Na massinha. Na massinha que a gente mostrou no princípio, que é uma massinha normal de biscoito. Olha só. Então, a massinha de biscoito normal. Se você não tem receita, se você não tem internet, relaxa. Você vai pegar um saco de biscoito de leite e misturar. Um saco tem mais ou menos 200 gramas. Vai misturar com meia xícara de chá de manteiga. Misturou, você pode colocar pra assar só um pouquinho. Você tem essa basezinha também. Uma base diferente e fácil. Colocamos o creme. Vai ao forno. Fica no forno. Uhum. E ela... 180 graus por aproximadamente 25 minutos. É isso? 25 minutos. Então, beleza. Ela vai sair pronta. Vai ficar quase que na mesma consistência. A gente vai colocar ela... Na tortinha. E está pronta aqui. Na tortinha. E quando sair do forno, aqui está diferente. Só pra você entender aí em casa. Aqui a gente tem essa que a gente acabou de bater. E aqui a gente tem a que saiu do forno. Já está consistente. Olha só. Essa daqui já está consistente depois de 25 minutos. O Mickey já quer comer agora. O Mickey vai ter que esperar no final da receita. Ele está com fome, ele está falando. Está com fome. Ele falou que vai ficar uma delícia. Eu também acho. E pra terminar... Pra terminar... A gente vai colocar... A gente coloca... A clara. ...do ovo que a gente fez. A clara em cima. Olha só. A clara. A clara por cima. Se você quiser servir assim, dessa forma, você pode. Se você tiver um maçarico, que muitas vezes é difícil você ter em casa, se você tiver, é simples. É só passar o maçarico por cima. Se você não tiver, não tem problema. Coloca um rapidinho no forno. Justamente. Até aquele forninho de sandriche dá pra fazer. É só apertar. Vamos lá. Olha só. Está bom aí? Está ótimo. Então, aqui é só você ver. A primeira é do Mickey. É. Obrigado, Marco. Olha só. Obrigada. Você que está acompanhando hoje em dia, agora eu quero saber. Cadê o Brito, a Ana, a Cris? Estão aqui. Vem cá, vem comer. Vamos acabar. Vamos ficar de fora dessa. Vamos acabar aqui, ó. Eu tô vendo que é a primeira vez que eu vejo você cozinhar com o extintor de incêndio. Olá. Ai, menina. Oh, clica. Tudo bem? Como vai? Ótimo. Agora, hello. Oh, tudo bom, Mickey? Aí, a gente se encontra de novo. Vai dar saudade. Olha, que lindo isso. Caramba. Olha, a Minnie já me falou que tá de vontade. É quente? É quente? E é bom. Tá com uma cara boa. Vou fazer igual o Mickey agora. Tá bom. Igual a Minnie. Pera aí, como é que eu faço? Ah, tem que se virar. Como é que eu faço agora? Eu te ajudo aqui. Essa é a do Brito. Mas, mãe? A lá, Mickey. Essa é da Cris. Eu vou dividir com a Minnie, tá? Nós duas aqui, tá? Vamos preparar uma pro Brito. Aqui, ó. Ah, a do Brito tá aqui. E a nossa? A gente fez e não vai comer? Que delícia, hein, Edu? E fácil de fazer. Parece que os nossos amigos da Disney gostaram. Vamos lá, vamos lá.